Galera do YouTube, cadê vocês? Ah, estão chegando aí, opa, beleza, estamos aqui mais uma vez com a graça de Deus para conferir o horóscopo da semana. Não se esqueça de se inscrever no meu canal aqui no YouTube e nem de clicar no sininho para receber as notificações, beleza? Agora vamos lá, hein, conferindo o horóscopo da semana. Bom, uma semana de vários aspectos relevantes com destaque para o trígono de Vênus com Saturno que favorece os romances mais antigos já consolidados. Até terça-feira dá para aproveitar as energias vibrantes da Lua cheia. Já na madrugada de quarta a Lua se torna minguante e aí você vai precisar lutar um pouco mais para ter sucesso em suas investidas. Aproveite também a Lua minguante para aumentar o controle sobre os gastos, tá certo? Agora então, confira o seu astral. Áries, ideias novas e contatos legais vão marcar o início da semana. Família e saúde devem ocupar boa parte de suas atenções. Com disciplina não terá problema com dinheiro. Já no céu do seu amor, as estrelas vão brilhar muito e aumentar o seu poder de conquista. Touro, a entrada de Mercúrio em Virgem promete agitar o seu dia a dia com muita vontade de se envolver em novos projetos. Sua sorte pode brilhar em touro. O céu do seu amor continua bonito, né? E promete surpresas sensacionais. Gêmeos, use sua habilidade para contornar problema com pessoa querida. Tacadas inteligentes vão te ajudar muito na parte financeira. Tudo bem com a saúde. O céu do seu amor não está muito claro não, mas quem tem romance firme não precisa se preocupar. E câncer, não convém se arriscar em assunto que não conhece profundamente. O seu lado dramático pode prevalecer em família. O céu do seu amor está muito incerto, hein? Convém não dar sopa para o azar, câncer. Alô, leão! Contatos com pessoas jovens ou com atividades modernas vão aumentar as suas chances de sucesso. Mais atenção com dinheiro e também com saúde. Já o céu do seu amor está totalmente azulado, prometendo fortes emoções. Virgem, energia astral você vai ter de sobra para enfrentar qualquer tipo de parada. Amizades femininas podem ser importantes. Sorte em assuntos financeiros. O céu do seu amor está instável, exigindo cautela e menos empolgação, hein, virgem? E Libra, a lua manda energias bem positivas para o seu signo. Mas mesmo assim, vale a pena redobrar a cautela com a saúde, com trabalhos manuais e assinatura de documentos. Pode contar com suas amizades femininas. Pessoa mais velha vai colocar mais brilho no céu do seu amor. E escorpião, algo ligado à mulher pode te dar a grande chance de crescer no trabalho ou nas finanças. Encontros inesperados com amigos também podem ajudar. O céu do seu amor continua bem iluminado, mas cuidado lá com a intransigência. Valeu, escorpião! Olha aí, Sagitário, a lua começa a semana na sua sétima casa astral, tá? Acentuando divergências que você já tem com algumas pessoas. Ótimo astral para ganhar dinheiro ou resolver questão profissional. O céu do seu amor está azul, mas podem aparecer algumas nuvens perigosas. Capricórnio, estude com carinho uma situação antes de dar a palavra final. Ligue suas antenas para evitar embaraço financeiro. Vênus protege a saúde e também tratamento de beleza. E se você não exagerar, o céu do seu amor vai continuar do jeito que você quer. Aquário, o sol em virgem sempre exige alguns sacrifícios de sua parte. Use e abuse do seu raciocínio rápido. Boa notícia sobre trabalho. Saúde tende a melhorar também, né? O céu do seu amor ainda ameaça, mas se fizer mudança, algumas estrelinhas vão pintar. E peixes, a lua geminiana aumenta a sua vontade de conhecer pessoas novas e fazer coisas diferentes. Sorte em jogos, sorteios e com assuntos ligados à família. E com virgem, você pode ter divergência feia, hein? Poucas estrelas no céu do seu amor, mas nem por isso, peixes, você pode desanimar. Beleza? Valeu, valeu pessoal do YouTube, obrigado pela sua companhia. Uma ótima semana, muita paz, muito amor alto, astral, né? E até domingo que vem, se Deus quiser. E aí E aí E aí Obrigado.